Chuvinha e balão, ganha seu coração É tudo que eu queria Joguei a franca no tronco da... Alô, Marecaba! Eu vou ser pulei tanta fogueira Bacia d'água, não gostei da brincadeira Meu amor Joguei a franca no tronco da banheira Pra ter você, eu pulei tanta fogueira Bacia d'água, não gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Chega daqui Eita Boa e sol Chega daqui Ó Um abraço, galera aí Fogueira Tá tomando cerveirinha ali Bora lá, quinto bem Já, já, já Tá pujou, vindo até lá, bota Bajera